Fala pessoal do YouTube, estamos aqui na praia de Ponta Negra hoje Estamos aqui no restaurante Rangô aqui, próxima escadaria Basicamente na escadaria de Ponta Negra, colorida aqui, como vocês podem ver E hoje estou com o meu amigo aqui, ele vai falar um pouquinho do cardápio de vocês Fala aí meu camarada, boa tarde pra você Boa tarde gente, esse é o restaurante Rangô A revelação da praia gente A refeição completa aqui custa a partir de R$ 21,00 E não é prato feito, se serve na mesa São mais de 45 pratos pra vocês Além de, mais ainda, coisas como os espetinhos, como fast food, hambúrguer artesanal Temos baião de dois, temos caldos, sobremesas e etc Feijão verde tem? Você escolhe o tipo de feijão que você quer Outra coisa, a música ao vivo de qualidade, música anos 80 e 90 Música de qualidade, sem bagaceira musical De 11 da manhã a 11 da noite E der mais ainda, suco de brinde ou caipirinha de brinde São mais de 45 pratos pra vocês Atualmente é a revelação da praia E o pessoal chegando aqui falou Viu lá no canal Rolê afora Já tem dois, a jarra de suco ou dois drinks Dois caipirinhas É, caipirinha, é isso Show de bola E fica aqui ó, na escadaria de Ponta Negra Beleza, mostra um pouquinho aqui do cardápio Eu vou ali mostrar Mostra primeiro aqui um pouquinho pro pessoal o cardápio aqui O cardápio Pra o pessoal ter uma noção São mais de 45 pratos pra vocês Olha aí gente, vai dar uma olhada Com preços melhor do que a maioria aqui da praia E também tem também ó, a parte de sobremesa, espetinho Hambúrguer artesanal, pastéis, caldos, petiscos E temos as promoções do dia também, os pratos que é esse aqui ó Me acompanha Todos os dias temos as promoções do dia Aqui você se serve na mesa, não é prato feito O que você come nos grandões da praia PF Como aqui se serve na mesa Isso aqui é grandão assim ó Isso é grandão e você se serve na mesa ó Agora vamos conhecer agora a nossa casa agora, que legal, viu? Show de bola, vamos lá Me acompanha Temos as fotos reais dos nossos pratos Não é fake, não é foto de internet Fotos reais Mais de 45 pratos Me acompanha Todos os dias nota Comida gostosa e preço bom pra vocês E a vista, a melhor vista da praia Com frente para a Praia Ponta Negra e Morro do Careca Show de bola A vista aqui é 180 graus É o único da praia que tem serviço na praia É o nosso Beleza Sempre 180 graus E música de qualidade Show de bola Valeu meu amigo Valeu galera Sempre pra cá Valeu E é isso aí pessoal do YouTube Agora estamos aqui passando Pelo restaurante Caranguejo Beleza E vamos até o deck ali E aí Felipe, como é que tá? Deixa eu fazer um rapaz aqui rápido Vai lá, vai lá Boa tarde Boa tarde Boa tarde A gente aqui atrás de vocês hoje Ah é? É, o casal de ouro E o Rio de Janeiro Certo Passo pra falar agora Mandaram um beijo enorme pra vocês Show Pra você também Valeu Boa tarde a vocês todos Que estão nos assistindo direto A noite de Natal Da barraca do Caranguejo Beleza E a Aline Aline e o esposo dela Ademir Lá de Cambé do Paraná Mandou um grande beijo Um abraço aí pra você É bom já chorar É bom já chorar Não Porque Pessoas assim São pessoas que fazem parte São minha família Vocês São minha família Valeu Felipe Um grande abraço E um grande beijo pra vocês Também Minha amiga Aline E meu amigo Show Valeu Show Felipe Obrigado Passeio Bom samadão Show Valeu E é isso aí pessoal Vamos agora atravessar E gravar ali Até o restaurante branco Vamos seguindo aqui agora Beleza E vamos almoçar hoje Um prato especial Fica aí no vídeo E confere aí Pessoal que mandou mensagem No Instagram hoje Sobre Aluguel de carro Gente É aqui Já botei Várias vezes Na internet Nos vídeos É Essa Mira Mira sol Olha aqui Vou filmar aqui novamente Pra vocês verem Olha o número aí Dá um pausa no vídeo Salva E liga aí pra eles Beleza DDD84 Não esquece E agora estamos chegando aqui Na barraca da Carla Nos drinks Você quer alugar uma cadeira de praia É aqui ó Opa Tudo bem meu camarada E aí Tudo bom Legal Qual o seu nome Bahia 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 Veio da Bahia ou não Não Sou de Belém O sobrenome é Bahia Ah tá Show de bola De Belém Isso E aí as dicas Ajudaram Muito Muito Estão gostando Aqui por causa de vocês Ah é Aqui nós já tomaram um drink aí Já Show de bola Ah e agora teve o Sírio Há pouco tempo lá né Foi Show Show de bola Eu estive lá em Pará Mas fui em Marabá Marabá tá Já no sul É distante Lá perto de redenção Aquela área ali né O Sírio não aparece no vídeo Só para É eu sou secreto Mas qualquer dia a gente vai estar lá Fazendo um vídeo lá em Belém do Pará Tem uns amigos lá Vou estar gravando lá Tu vai ver Qualquer dia eu tô por lá Vou lá nas barcas Nas docas lá Show de bola Manda um comentário aqui no vídeo lá Sim sim Beleza Obrigadão aí Show de bola Valeu Oi gente Oi E aí como é que tá Beleza Eu estava sem comunicação Gente Tava sem celular Então não tinha como Agradecer o pessoal Que vem aqui Igual eles aqui Que vem aqui Que vieram em Pará Passar daqui Para conhecer o drink da Carla Através do pessoal do rolê afora E tem que agradecer a vocês também Porque se não fosse vocês O pessoal não vinha aqui Embora que não consuma Só me conheça Dá tchau Manda tchau pra vocês Manda agradecer a vocês Que as dicas é super boa Teve um casal ontem Inclusive Que também veio aqui Através de vocês Que estavam amando Os lugares que você estava indicando Então a gente fica muito grato Eu creio que vocês também Sim Com certeza Com certeza Então a gente só tem que agradecer Valeu Carla Muito obrigado aí Você já pega o nome deles E manda pra você O alô deles pra vocês Chegaram hoje Vieram aqui Direto Beleza Valeu Carla Obrigado aí Opa tudo bem Deixa eu falar com ela aqui agora E aí Tudo bem Qual o seu nome Lúcia Lúcia Prazer Lúcia Lá de Belém do Pará Poxa Se eu souber que você vim Eu ia pedir pra você trazer um tambaqui assado pra mim Ou um filhote Ou um filhote Ou uma curimatã recheada com a caparofa O arini Top de linha Show de bola Culinária paraense Muito obrigado aí Adora sol Porque ela que aparece É ela aparece Eu sou secreto O pessoal nem sabe Eu só vou conhecer Eu só vou conhecer por causa da sol É Isso aí Reconheceu logo Isso não Tô vendo a sol Pera aí Show Valeu Obrigado Tudo de bom Valeu Valeu Tchau tchau Valeu E olha aqui Vou mostrar pra vocês aí gente O cardápio aqui da Carla Mais uma vez Olha aqui Você toma um drink Uma caipirinha A partir de 12 reais Beleza Então vai vendo aqui Os valores Quando você tiver aqui Não deixa de vir E toma os drinks E olha aqui as frutas Temos aí O cajazinho Olha como que tá amarelinho Maracajá Uva A melancia Que baby Tem o limão Taiti Entre outros aí E aqui Você chegando Você toma um drink Com essa vista aqui Do Morro do Careca Olha aí Se quiser alugar Trocou de guarda-sol agora Ou não Está o branco É só o branco Ah Só o branco Aqui É o branco aqui Beleza Se quiser ficar aqui em cima também Pode também Ficar daqui de cima gente Olha aí Como é que tá o marzão hoje Maré subindo agora E é isso aí Vamos seguindo aqui Para o restaurante Branco Beach E vamos continuando por aqui Pessoal do Youtube Quem não é inscrito no canal Se inscreve aí Deixa seu like Pessoal não tá escrevendo Pessoal Deixa o like Comenta Curte Compartilha É aperta o botão aí É o mínimo né Só apertar o botão Não dói não gente Pelo amor de Deus Ó Vou deixar aqui o QR Code também Do lado direito aí Na parte inferior do vídeo Quem quiser É só apontar a câmera do telefone Escanear o código E mandar aí O que você sentir no coração Dez centavos Cinquenta centavos Um real Cem mil Fica a critério aí De vocês Beleza E queria agradecer A outros seguidores também Vem no teu telefone A lista aí Enquanto eu vou Falando aqui Que eu tirei a foto Que eu não trouxe a lista Mas trouxe a foto Vou falar o pessoal aqui Que tá Colaborando com a gente aqui Beleza E agora estamos chegando aqui No deck De Ponta Negra Próximo aqui É o Mirador Praia Hotel E aqui também O Ponta Negra Agora se eu não me engano É o Ponta Negra Beach Hotel Agora eu não lembro Eu tenho que sair Essa música aqui Vou dar uma paradinha Aqui no deck Pra estar mostrando Pra vocês aí Isso O canal do YouTube Como é que é o nome Rolê afora Rolê 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 afora Isso Vou acompanhar Beleza Show meu irmão Valeu Ai gente Vou parar aqui E vou falar pra vocês Os nomes Do pessoal Que colaborou aqui agora Deixa eu dar uma olhada aqui E já falo pra vocês Então pessoal Aqui Queria agradecer Ao Leandro O Liana Que mandou o Pix Lá pra gente Marcelo Rodrigo O Fábio Araújo E o Daniel Botelho E o Daniel Botelho Beleza pessoal Muito obrigado aí Os patrocinadores Dessa semana Que estão aí Ajudando a gente Com o Pix Pra gente Entregar novos canais Comprar os equipamentos E tudo mais E é isso aí Você que ainda não Ajudou Aqui do lado Mais uma vez O QR Code aí Pode mandar qualquer valor Beleza Tá ventando bastante aqui E vamos seguindo Agora para o restaurante Branco Beach Beleza E agora Estamos aqui Nos aproximando Da melhor Comida da orla Especializada Em frutos do mar Culinária Mediterrânea Com influências Tropicais Comandada A cozinha aqui Pela chefe Patrícia Beleza E vou estar mostrando Aqui pra vocês Um pouco Do cardápio Vou mostrar aqui também Um pouco Do ambiente E o que vocês Têm aqui Fala meu irmão E aqui Estamos com o Júnior Mostrando Todos os cardápios Aqui E aqui Eu vou mostrar Aqui agora O restaurante Já está lotado Gente Olha Temos aqui O risoto de camarão Gigante Que é aquele camarão De 50 gramas Que eu já mostrei Pra vocês Pra duas pessoas Por R$129,90 E aí Júnior Como é que está Meu camarada Beleza Estou sumido Mas agora Estou de volta Estava na mudança Correria E esse camarão Aqui gente É um risoto Na realidade Ao 4 queijos Sabe Não Esse aqui É o risoto de camarão Perdão É o risoto de camarão Porque tem um Desse aqui também Hein Júnior Esse aqui É o risoto de camarão Normal ali O ao 4 queijos É outra parada Diferente Aquele risoto Ao 4 queijos É outro Aquele ali não Eu acho que é outro Esse é outro É o risoto de camarão É o risoto de camarão Gigante com catupiry Ah tá Recheado com catupiry Camarão gigante Com recheado com catupiry Empanado na farinha Panko com gergelim Exatamente Empanado na panko Com gergelim E o recheio de catupiry Por dentro Show de bola E 52G aí Show 2 gramas Ah gigante É o filé dele gente E aqui temos a lagosta Também Pra duas pessoas R$150 Temos aqui O festival de camarão Que eu sempre indico Aqui o camarão internacional Que pra mim É um dos melhores Pratos aqui do restaurante É camarão a grega Camarão mediterrâneo Inclusive Pra quem não sabe O camarão mediterrâneo Tem foto lá no Instagram dele Vídeo E alguns vídeos aí Do Instagram também Que é aquela massa italiana Né É uma massa É um macarrão É Se eu não me engano Agora eu não lembro Se é um fetutine É um talharim Ao pesto de manjericão Com tomate fresco E camarão também Filé de camarão Beleza Todos pra três pessoas Então você come bastante R$30,00 por pessoa Aqui na beira-mar Né Com essa vista Com banheiro Tudo Camarão tropical É o abacaxi Aquele que o pessoal já viu aí Ó R$89,90 Que vem aquelas duas bandas De abacaxi E o camarão na moranga também Que o pessoal É Na abóbora E tal Pra duas pessoas Esse aqui de baixo Que é mais em conta De R$79,90 E tem pratos também Pra uma pessoa Você pode estar entrando Em contato também Com o restaurante Branco Beach E Perguntá-la sobre os valores Também que ele envia pra vocês Agora aqui Temos o peixe Cioba Por R$89,90 Quem não conhece cioba É um peixe vermelho Muito bom Que só tem a espinha do meio Carne branca E muito apreciado Aqui no Nordeste Ele e o robalo São peixes assim Que batem de frente É Assim Na Na qualidade Sabe Na disputa Então Dourado Cioba É E o Cioba e o robalo São peixes aqui Que são tops Então você pode vir Comer sem medo Que dá certo Que é sucesso E aqui vou mostrar um pouco Também ó Da paella Pra quem não conhece A paella tem Vídeo aí no Instagram E no canal Também Por R$19,90 É um mix de frutos do mar São seis São seis tipos Filé de peixe Filé de peixe Lula Polvo Lagosta Camarão E ainda tem E ainda tem Outro fruto do mar Eu não lembro Na paella é Lula Camarão Filé de peixe Polvo Mexilhão E lagosta Show Aí ó Top Aí gente Olha o filé de peixe Aqui também Esse aqui Filé de peixe crocante R$26 Filé de frango crocante R$24 Vai dando uma olhada aí Olha aí O preço das cervejas Vai vendo aí Beleza pessoal E agora Vamos subir E dar uma mostradinha aqui Como é que tá o ambiente Beleza Vamos subir aqui Olha aí Quanto é que tá saindo meu irmão O pessoal do YouTube sabia? R$100 R$100 Isso aí é o que? Toalha de mesa Croché Croché Mas é o que? Pra mesa Show Quem quantos metros é ela? R$2,5 R$2,5 Show de bola Bacana É Olha o trabalho aí gente Beleza Aí procura quem? Qual o nome do senhor aqui? Mariquinha Jailson Mariquinha Jailson Show de bola Jailson Obrigado aí Quer deixar o número de contato? Tem o número? O pessoal do YouTube quiser encomendar De Fortaleza Ah de Fortaleza? Ah fica viajando né Show Valeu meu irmão Obrigado Cerveja gelada não Vamos subir aqui Olha como é que tá o ambiente aí gente O ambiente tá bem cheio hoje Então você que quiser pegar uma mesa aqui cedo Na primeira marcha chega cedo E aí meu camarada? Boa tarde Tudo bem? Qual o seu nome? Rodrigo Rodrigo Aline? Sim a Marina Ah Maria Aí ó E aí? Nós estamos lá na cidade de Botucatu interior de São Paulo Certo Assistimos Um monte de vídeo seu Foi é E aí? Gostaram? Sensacional Mas já comeram? Ainda não Ah então vamos gostar mais ainda Top A comida aqui Pediram o que? Não pediram Ah ainda não pediram nada não? Não Ah entendi Mas já tem uma noção do que vai pedir não né? Mais ou menos Ah tá Camarão Internacional É top hein Top demais Camarão Internacional Para mim é meus preferidos Aí você Como é que vocês acharam o canal lá? Pesquisando Ah pesquisando Certo Era uma opção nossa Vim pra cá Aí pesquisando no YouTube Apareceu Aí ficou vários vídeos né? Todo dia né? Um monte de vídeo seu Entendi E sensacional Tudo verdade O que você falou lá É E o que que faltou no canal lá Que vocês acharam assim Uma informação que Faltou Pra gente melhorar nada Tá tudo certo Sensacional Eu não falo É por isso que eu tô perguntando Pessoal Sempre comentar Pra gente tentar Atender a todo mundo né? Show de bola Então gente Muito obrigado aí Tudo de bom E prazer aí Conhecer você Valeu Um grande abraço Tchau tchau Valeu E é isso aí gente Fala meu chefe Beleza? E aí gente Estamos aqui agora Vamos Almoçar E olha aí ó Nessa vista mais top Aqui do Branco Beach Deixa eu filmar aqui Olha aí Como é que tá Top hein? O mar cada vez mais azul E é isso aí pessoal Vamos almoçar E aí pessoal do YouTube Vamos finalizando o vídeo aqui No restaurante Branco Beach Com esse filé de peixe Ao molho de camarão Olha o tamanho dessa posta gente Com esse arroz aí Branquinho Olha aí ó Prato aqui pra duas pessoas Olha aí ó Beleza pessoal? E é isso aí Restaurante Branco Beach Mais uma vez Que esse prato aí Maravilhoso E é isso aí Que essa vista mar Com aquele azeite italiano Que não pode faltar Nova oliva E é isso aí Ingredientes aqui especiais Para pessoas especiais Olha Falei igual o Naldo Comida especial Comida especial para pessoas especiais E é isso aí Valeu pessoal Um grande abraço E até o próximo vídeo Valeu